Hoje a gente vai começar com doideira, ó, perguntando aqui ó, bem pertinho de você Você me autoriza a fazer loucura? Sim, 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 vambora, ai Vou converter mil dólares para TRX e vocês já sabem, né, o que a gente faz com TRX quando a gente converte tudo isso pra TRX CSGO.net, olha o que vai aparecer lá, ó, lá, lá no canto lá, ó, 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 ó Pimba, CSGO.net com o cupom CALMIL DÓLARES Aí, Saúlinho, por que você usa TRX? Porque é uma criptomoeda com taxa pequena Taxa chega a ser tipo 4 dólares, 5 dólares, é pouca taxa E, mano, eu tava querendo fazer de novo aquele vídeo que eu fiz muito tempo atrás Que é o troca ou não troca no CSGO.net Só que pra isso eu preciso de algum moderador pra ajudar eu Tem algum moderador na live? Ou é tudo vagabundo? Tudo vagabó ou gu aí? Há muito tempo atrás eu fiz esse vídeo que deu 71 mil visualizações Basicamente eu coloquei uma toalha na cara Onde eu abri a caixa e o cangaceiro perguntava, ó, você troca o skin 1 pela skin 2? Eu não fazia a mínima ideia qual era a skin 1 e nem a skin 2 E eu ia falar como? Troca! No final do vídeo eu troquei uma fucking Fire Serpent por uma Galil de 3 centavos E a skin que eu falar que eu vou ficar eu tenho que tirar, hein? Não tem essa E a skin que você faz? Tem que vender e aí eu faço outra coisa com o saldo que eu vendi Bora! O Gu tá aí, ô Gu, você anima a ajudar eu? Bora! Gostei! Vamos, vamos! Então vem, vem no Discord então, Gu É legal que o Gu que vai editar o vídeo mesmo? Tá aqui, ó CSGO.net, 1.400 do Alim Bora! Então, guys, vocês acham que isso daqui tampa bem a visão? Caralho, eu não tô vendo nada, irmão Deu um camurça por dentro Não tem como ver nada Não tem como ver nada Não dá pra ver nada Gostei, pra dormir deve ser bom Tô, amigo, a luz apagada, né? Pera aí, eu vou colocar em vocês aqui, ó Vou colocar em vocês aqui, pera aí Onde é que eu tomo? Bagulho de tampa tudo, irmão Rapaziada, lembrando Sempre que vou depositar no CSGO.net Nunca se esqueça de usar o cupom do saulão O mais recente, no caso, é o Calvo 40% de bônus E você ainda participa do sorteio mensal Sorteio mensal pra quem usar o cupom CALVO São 10 facas FADE Então dá, ali Cadê o Gu, velho? Alô! Alô! Tá aí, o Gu, tá aí, o Gu, tá aí Fala comigo, Salminho Ô, Gu, a gente tem que combinar aqui Ninguém da live tá escutando, não A gente tem que combinar É, vou mutar A gente tem que combinar algum comando pra você Tipo assim, pô, fala não Pô, fala sim, entendeu? Tipo, beleza Balança as mãos aí Fala comigo Mãe, como é que eu vou saber Eu vou estar com a venda, porra? Não vou ver Gu, a gente tá com 1.400 dólares Dava pra nós meter um tryhard, tá ligado? Só caixa de faca Aí, tipo assim, a primeira faca Troca ou não troca pela segunda? Troca ou não troca pela terceira? Tá Mas vai dar uma dor no coração, Saulinho Vai dar cinco caixas E eu só vou ficar com uma das facas Então, é porque assim, você é o rei do profite Isso Só que você não é o rei da escolha, eu acho Entendeu? Talvez não Então, Gu, na caixinha de faca Tem que ser, pô Tem que ser Tem que ser diferente, pô Tem que ser diferente Deixa eu abrir uma mais baratinha aqui Só pra ver como é que a gente vai fazer Ó, se eu apertar R Eu tento outra vez Então ela fica lá Então o meu comando vai ser R e Enter Aí eu não preciso nem ver a tela Então bora, vamos começar Já tampou aí, usou aí Não pode ver Vou tampar agora Pode começar? Pode 1, 2, 3 e... Foi Cliquei Ai, meu Deus Escutei Tá Tá Tá, parou Tá, beleza Parou Essa é a faca 1 Eu não faço a mínima ideia do que seja Ok, então vamos lá R Agora é Enter de novo Foi, segunda Na segunda Segunda Ai, meu Deus do céu Tá, parou Tá Pelo som eu já sei Tá, agora eu tenho que fazer a escolha, né? Isso Agora, Saulinho O que você escolhe? Você escolhe a primeira Ou a segunda? A primeira A primeira A primeira é a minha Essa daqui Navaja Certeza Essa daqui é navaja Terceira Terceira Vamos Vamos Bora Empurra, chat Empurra Essa é a minha Eu vou trocar um por essa Eu vou trocar um por essa É a minha Vai trocar? Vou Vou trocar Já troquei Já troquei É a minha É a minha Essa daí Ah, é essa Essa é a sua Esqueça Isso, esqueça Perfeito Então você trocou A 1 pela terceira Isso Agora a quarta Foi Boa Abriu a quarta Parou Não, vou ficar com a terceira Vai ficar com a terceira ainda? Terceira Terceira Tem certeza? Não quer Saulinho É a última chance Quer ficar com a terceira então? Terceira Terceira É a minha Terceira Isso Então é a última agora É isso? Agora é a quinta Eu saí É a última Acabou Agora eu não preciso nem de mão no mouse mais Parou Beleza E aí, Saulinho? Eu vou ficar com a terceira Se pelo barulho Assim Se pelo barulho Vai ficar com a terceira ainda? Terceira Terceira É, mas por que assim? Por que a terceira assim? Gostou da terceira? A terceira é a boa Ah, beleza então Ah, eu falo que já fica na ordem, né? Não tem como suspenso pra saber qual que é a sua, né? Tá A minha é essa daqui, pô Não, não é? A minha é essa da... Pera Tá Tá Essa daqui, né? Exatamente Nossa, por que que tu não me deu a calca segunda? É a bosta da Talon, velho Eu tinha uma cara... É a bosta da Talon E as outras você faz o que, Saulinho? Deixa aqui, deixa aqui Depois da live eu vejo Depois da live eu vejo o que eu faço Ué, 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 ué Tem que ser justo, Saulinho É sério, hein? Tem que ser justo É... Infelizmente você vai perder a chance de ter uma carambite Blue Jam Não tem o tempo que fazer, Saulinho Mas já foi, vende Foda-se Ah, nem fudendo Fiquei com a porra da Talon Eu ia te dar a ideia de fazer um contrato Mas esse foi muito... Não, mas pelo amor de Deus É um contrato de um dono Podia ter sido pior Ó, podia ter escolhido a Bowie Você podia ter ficado com a... Exato F, 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 F Chegou aí a Talon Olha aí que beleza de fato Que beleza, hein? Não aceitar, né? Vou sortear essa faca pra galera do chat Mil reais, pô Mil reais Se fosse a carambite Eu não ia sortear bosta nenhuma Tá lá, talonzeira aí, ó Nossa Eu tinha convido pior, né? Eu te falei que tu... É o rei do profite, tá ligado? Só que da escolha é foda Pior que a gente profitou legal, velho Mano, a gente na real da real A gente fez esse vídeo Gastando só bônus Eu depositei mil Eu ganhei 400 Porque eu usei o cupom CALVO, né? A gente gravou esse vídeo Gastando só bônus Porque voltou mil Ou seja, essa faca aqui Veio de graça Não é tá bom, Gu Gu, agora tá em suas mãos Pra fazer aquela ediçãozinha Fala pra galera do vídeo aqui, ó Qual que é o cupom que é pra usar? CALVO Calvo Usa o cupom CALVO Que dá o quê, Salão? 40% Vou fechar aqui o vídeo, rapaziada O Gu, que tá editando esse vídeo Teve participação no vídeo Exatamente E aí, Gu, do futuro Como é que vai a vida? É, o Gu participou e editou Então é isso Um abraço, meu lindo Tô junto Tô junto, galera do vídeo Tchau, Gu Um beijão Usa com pouco caldo, hein? Valeu, falo Tchau E aí